É como comprar algo novo e no dia seguinte esquecer do busão É como querer doce e ver que o pote de sorvete está cheio de feijão É como querer fumar, olhar no bolso e ver que não tem nenhum tostão É como ver você por aí e saber que não quer mais meu coração É como acordar de madrugada naquela ressa que água gelada não tem É como querer muito ver aquele filme e o wi-fi cair logo quando dá o play É como pular na piscina e perceber no pulo que o celular está com você É como querer te beijar, fazer amor e não poder Eu sei que isso vai passar, mas na real não sei se quero ou não Parece que essa dor é tudo o que mantém vivo meu coração Não quero fazer drama ou ficar remoendo nada Mas nunca pensei que isso pudesse acontecer É isso que tá me causando a falta de você É essa dor que me vira do avesso e depois desvira Só pra machucar ainda mais Porque quando olho no espelho ainda vejo você É essa dor que cria um oceano inteiro nos meus olhos E me afoga sem pestanejar Pois sempre que penso em alguém só penso em você É como nunca ter ido à praia e quando chegar lá ver que tem alergia do sol É como receber alguém querido e perceber que não lavou nenhum lençol É como viver uma vida com alguém e de repente essa pessoa não está É como ter a vida inteira e não se acostumar Eu sei que isso vai passar, mas na real não sei se quero ou não Parece que essa dor é tudo o que mantém vivo meu coração Não quero fazer drama ou ficar remoendo nada Mas nunca pensei que isso pudesse acontecer É isso que tá me causando a falta de você É essa dor que me vira do avesso e depois desvira Só pra machucar ainda mais Porque quando olho no espelho ainda vejo você É essa dor que cria um oceano inteiro nos meus olhos E me afoga sem pestanejar Pois sempre que penso em alguém só penso em você Em você Em você É como chegar em casa e ver que esse em casa mudou de lugar É como chegar final de semana e não ter mais você Só pra gente brincar É como ter vivido tanta coisa com você e de repente você não está É meu amor, tá bem difícil de acostumar É meu amor, tá bem difícil de acostumar